Abertura é uma louquinha, tchau! Kinga, tchau! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha, tchau! Abertura é uma louquinha! Abertura é uma louquinha, tchau! 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 Abertura é uma louquinha! Abertura é uma louquinha, tchau! 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 Então ficarem... Did database ira uma louquinha... Abertura é uma louquinha, Nara eze! Então que... Que ungefähr qual... Agora quem tem Ostras Austrasse, Por que tem como RStudio... Além do Stage RStudio... Ante a Asso Criar... Quer ter ele com os Estados Unidos da��utenção... Claro que com tchau! Uma pessoa diz Abertura é um estail essentially o homem. Abertura é uma louquinha queilo está tomando pra seu estail? This é uma louquinha mour我要 se betão retratar do Youtube! É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Obrigado.